Olá, graça e paz, e Cristo Jesus, vitória se abre, é monar, tenga fé, pois Deus é bueno em todo o tempo, todo o tempo Deus é bueno, feliz domingo de Páscoa, deseja a as pessoas que estão ao seu lado, feliz Páscoa, feliz dia de Resurreição, hoje cristianos, evangélicos, creentes no Senhor, celebram ao redor do mundo a Resurreição de Cristo, que mensagem hermoso, maravilhoso, nesta nossa fé está fundamentada em Cristo Jesus, que morreu sim, na cruz da Calvário, mas ao terceiro dia, o Espírito Santo ressuscitou a Cristo, e Ele vivo está, meu irmão, meu irmã, que o Espírito de Deus ressuscite agora, tua vida, tua coração, tua fé, tus propósitos, se você anda desanimado, desanimado, com as coisas, com as tempestades, os obstáculos, as batalhas na vida, não se preocupe, não, porque em Cristo há vida, e hoje eu declaro vida em seu coração, diga eu recibo Ressurreição, hoje vamos a participar da Santa Cena, aqui já tenho preparado, o meu irmão, vocês de as células, preparem aí a cena para passar às pessoas daqui a pouco, não agora, primeiro eu vou fazer uma oração de intercessão, intercedendo por ao povo, depois predicaré o mensagem de Páscoa, o mensagem de Ressurreição, e ao final do mensagem, todos nós celebraremos a Santa Cena, a cena de Páscoa e de Ressurreição, assim que, você que anda só aí, que não pode ir à igreja, que está enfermo, vê, busca um pedacinho de pão, uma copinha com jugo de uva, o vinho e o pão, que representa a carne e a sangue de Cristo, ao ratito, vamos nós outros, então, participar, mas agora, pido que você tome em suas mãos o aceite da Santa União, amém, unha em suas cabeças, em sua cabeça, em suas mãos, e depois você unha em suas pés, também, os que são dias mistas, de la obra de Deus, os que são fieles, ao ministério de las células, que é o sacramento Orchard Ministry Church, tomem-se os mãos, os dias, mas aqui está no meio, vamos apresentá-lo a Deus também, mas primeiro, vamos orar por os enfermos, Padre Santo, querido e amado Padre, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós outros, Senhor, declaramos em esta manhã, declaramos por o poder do Espírito de Deus, que ressuscitou a Cristo, que estas pessoas, que os enfermos, que os enfermos, que os enfermos recebam em esta manhã, sanidade, que tomamos um poderoso toque, agora o enfermo, em seu sítio de dolor, que as infecciones, as inflamações, problemas do coração, colesterol, da cabeça, dos riñones, de nos huesos, Senhor, sana, agora, só tu, eres sanidade, por tus jagas, disse a Bíblia, fuimos nós outros curados já, e nós outros pedimos, em la autoridade do Espírito Santo, ministramos agora a sanidade, desde o alto da cabeça, até a planta dos pés, nos huesos, e na sangra, nos rinhões, em líquido, estômago, coração, pulmões, braços, pernas, os huesos, que reciba sanidade, este ninho que vive enfermo, esta pessoa que vive enferma, recibe agora a saúde em teu corpo físico, recibe saúde também, em teu coração, em tua alma, que seja de sete horas, seu ministro, liberação, que os demônios sacam, em nome de Jesus, sabe, toda maldade, toda adição, toda prisão, Jesus Cristo te libera, Jesus Cristo te hace livre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe saúde, que todo vacio, toda tristeza, todo dolor de tua alma, salgam agora, e que em teu espírito, te receba, em Espírito de Jesus Cristo, Espírito Santo, e Espírito Santo, este mínimo Espírito, que ressuscitou a Cristo Jesus, dentre os muertos, te ressuscite agora também, levanta-se os diésimos, se é fiel, hein, se é fiel, não, não toque, em o que pertenece ao Senhor, dá-te a Deus, o que és de Deus, Satanás, intentará teu coração, para que você toque nos diésimos, e ele sopra, ele sopra assim, não, você vê, depois você repõe, mas não importa, você já tocou, não era para tocar, não se toca no que é sagrado, então, se a partir de hoje, seja fiel em as coisas sagradas, Padre Santo, aqui, junto com meus irmãos do Ministério do Sacramento, do Ministério da Adoração, das Cervas, apresentamos agora nossos diésimos ofrendas em tua casa, para que teu nome seja glorificado e ressaltado. Amém, meu irmão? Outra vez mais, o recordatório, preparem a cena, aqui já tenho o pão e o vinho, o jugo da uva, prepara o suio, em seguida a este mensagem, nós outros estaremos predicando a palavra de Deus a hora, e logo, em seguida, em seguidita, vamos celebrar a cena. Diga, seu irmão, ele não está aqui, a ressuscitado. Aqui era a tumba, o túmulo, o sepulcro de Jesus estava vazio. Lucas 24, 1, Que mensagem hermoso, gracioso é este, não é? Lucas 24, 1, Diz assim, Pero, em primeiro dia da semana, ao amanhecer, foram ao sepulcro tomando as espécies aromáticas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Pero, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E, mientras estavam perplejas, perplejas por isto, e aqui, separaram junto a elas dos homens com vestiduras resplandecentes, roupas blancas que reluziam, e, como se assustaram, barraram o rostro a terra. E os homens disseram, Por que buscais, entre os mortos, a que vive? Ele não está aqui, Ele há ressuscitado. Glória a Deus. Graças, 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 que o Senhor não está mais em aquele sepulcro. O Espírito Santo ressuscitou a Cristo Jesus, e Ele vivo está. Agora, Senhor, toca nossos corações com esta palavra, em nome de Jesus. Domingo de Páscoa, Domingo de Resurrecção. A Páscoa era uma festa dos judíos, que celebram, celebram, até a feira, a liberação do povo de Israel, das mãos do faraão de Egito. Páscoa significa, passaram, saíram da escravidão à vida. Passaram significa também, que a décima plaga, se você se acuerda bem, era a plaga da mortandade dos primogênitos. Então, Deus disse a Moisés, que celebraram a Páscoa, sacrificando um cordeiro, sem mancha, sem defeito, um cordeiro puro e santo. E aí, a sangue desse cordeiro, deveria ser, espargir, nos umbrados, da porta. E a promessa de Deus, era que se passasse por lá. O anjo da destruição e da morte, não tocaria em as gentes de aquela casa, porque estavam protegidos com a sangue do cordeiro. Não é isso na casualidade, que Cristo Jesus, haja sido morto na Páscoa. Não é isso na casualidade, que Jesus, haja ressuscitado, no domingo de Páscoa, porque Ele deu Su sangue para que a morte e o pecado passem de largo. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra Páscoa, em hebraico, se chama Pásite, que significa passando de largo. A morte passou de largo. Cristo Jesus morreu por mim e por você, para que a morte passe de largo em nossas vidas. Diga glória a Deus, aplauda aí, meus irmãos e nas células, e diga, graças Cristo, que Tu sangue me livra de todo o pecado, que Tu sangue me livra de la morte. Por isso que Jesus ressuscitou. as mulheres estavam aí, queriam saber o que passava. Elas foram preparar o corpo com aromas, com perfumes, que era parte da tradição, que depois que a pessoa morria, se lavava o corpo e se ponían bálsamos de aromas perfumados e então se involucrava o corpo, envolvia o corpo com delantares, com companhos, verdade? Quando elas chegaram aí, as mulheres, chegaram na tumba logo depois de amanecer e encontraram a pedra removida da tumba. no evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 12, veja o que diz aqui o evangelista Mateus, 28, versículo 12, havia ocorrido um grande terremoto, porque um ángel do Senhor descendeu do céu e vindo e removiu a pedra e se sentou sobre ela. Acuérdense que mandaram as autoridades Herodes e o sumo sacerdote, mandaram guardias romanos para serem guardia á frente da tumba, porque creíam que os discípulos iban roubar ao corpo de Jesus. Mas, de repente, houve um terremoto e descendeu o céu, um ángel que removeu a pedra se sentou. Por que se sentou o ángel sobre a pedra? Para que nadie pudiera volver a poner esta pedra. Esta pedra removida significa representa a morte. Con a resurrección, Jesucristo venceu a morte. A morte non pôde detenirlo e a morte non pode detenir a vida de aqueles que creen e aceitam e recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Meu irmão, se você tem a Cristo, se você crê em Cristo, se você sirve a Cristo, a pedra da morte não poderá detenerte, porque no dia que você mora, Jesucristo removerá a morte e te levará ao cielo e receberás salvação e vida eterna. Los que creem digam amém. Los que creem digam glórias a Deus a Deus digam a morte não me detendrá porque Cristo me ressuscitará. Aleluia! Ningún corpo estava aí na tumba. Jesus está vivo. Eu tive a oportunidade de ir a Israel, a la terra santa. Allí eu entrei em o mais provável lugar onde creem os historiadores que foi posto o corpo de Jesus aí cerca do Monte dos Olivos há um jardim e uma tumba, um sepulcro. Eu entrei dentro desse sepulcro. Estava assim, Jesus não está aí. Por que buscar entre os mortos ao que vive? Foi esta pergunta que os ángeles perguntaram a as mulheres. Porque elas foram aí, nesse pouco, buscar a Jesus vivo. Meu irmão, você não pode querer pensar que encontrarás a Jesus em coisas muertas deste mundo. Muita gente está buscando Jesus em religião, em clubes. As igrejas cristianas se han tornado clubes religiosos onde não mais a gente se junta para fazer eventos, chismear, mas não está a presença de Deus. Meu irmão, isso é muerto, não vai buscar nas costas do mundo a Jesus, você não achará aí. Você encontra Jesus na palavra, no mensagem do evangelho, você encontra Jesus na oração, na comunhão de oração, em as alabanzas, Cristo está, buscar Deus, não em coisas mortas, mas em coisas vivas. E os ángeles disseram, porque Ele não está aqui, Ele já ressuscitado. Meu irmão, deixa eu me contar uma história que aconteceu aí. Nossos pecados foram perdonados. Jesus nos há livrado da morte. Tudo sucedeu de acordo com os planos de Deus, o propósito de nosso Senhor Deus Todo Poderoso. A noite em que foi entregado, Jesus se reuniu com os discípulos e Jesus deu pão como seu corpo e vino como sua sangue aos discípulos para perdão dos pecados. Aí foi celebrada a primeira cena do Senhor, a cena cristiana. em João capítulo 14 versículo 27 diz que nesse momento Jesus dijo assim La paz os deixo e paz os doi Eu não os doi como lhe dá o mundo Não se turbe vós do coração nem tengais medo Aleluia Luego eles cantaram uns hinos e saíram ao monte de los olivos donde Jesus sempre solia a orar Judas que traicionara chega com os soldados del sumo sacerdote Jesus foi arrestado arrestado presso no dia seguinte foi buscado condenado e crucificado mas antes de tudo isso em a cena Jesus disse paz seja como os outros e perdão para vuestros pecados esta é nossa paz meu irmão saber que Jesus nos dá perdão recibe paz em teu coração shalom significa paz receba a paz de Cristo em teu coração em nome de Jesus Cristo há ressuscitado ele há ressuscitado ele não está aqui ou seja não está aí na tumba em o sepulcro vazio veia e escute aqui nesta manhã na prova que na tumba do sepulcro estavam vazias os ángeles anunciaram as mulheres e os discípulos logo também vieram a prova viram a prova este este é o coração do cristianismo da fé cristiana o mensagem pascal ou seja o mensagem de páscoa é esse Cristo está vivo ele não está morto isto é a base de nossa fé fundamento do que creemos que Jesus Cristo a morte na cruz por os pecados do mundo pero a morte não pudo detenê-lo nosso Deus Padre ressuscitou a Jesus de novo por o poder do Espírito Santo não solia está muerto Jesus já não está muerto ele está vivo para sempre aleluia pode alguém dizer glória a Deus diga glórias a Deus esta canção que vou cantar agora diga hermoso nome hermoso nome de Jesus o princípio o dignito de Deus tomem tomem manos la santa senha el pão y el vino Jesus tomou o pão dando graças Deus os discípulos de sendo tomado e comer este é meu corpo que has dado por vossos a mim modo tomou a copa depois de haver dado graças Deus os discípulos sendo tomado e bebedo esta é a copa de sangue de uma eterna aliança que é derramada por vossos outros acede isso em memória de mim come pão come pão que é Cristo Jesus aleluia glória ao Senhor Muitas lesión do verbo nascê nada nos separará Pai esposo o nome é Pai esposo o nome é o nome de Jesus me hum Pai esposo o nome beba a copa de sangue sangue de Cristo que te livra de la muerte te dá salvación vamos adorar ao Senhor aleluia glórias a Deus glórias a Cristo póngate de pera e adore ao Senhor adore aleluia Cristo há ressuscitado não está muerto mas o Senhor vive reina por nossas vidas Senhor és salvador el que nos redime el que nos perdona el que nos levanta el que nos fortalece aqui e ahora en esta mañana te adoramos Señor el Señor no está muerto vivo está aleluia Señor queremos buscarte en las cosas de Dios en las cosas vivas aleluia glórias aleluia aleluia glórias aleluia aleluia tu és terreiro tu és glórias tu verdórias de autoridade pois tu nomes poderosos o nome és em nome de Jesus meu bem poderosos aleluia aplauda Cristo ele vive meu irmão esse é o mensagem de Páscoa mensagem de resurrecção Cristo está vivo ele te guarda ele te 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 te